Meu nome é Rosemary, sou do Rio de Janeiro, hoje eu vim aqui na Smart City, no Ceará, conferir realmente o empreendimento. Gente, é um sucesso muito bom, enorme, várias casas já construídas, antes de adquirir os lotes, eu pesquisei na internet, vi que realmente era tudo certo e hoje estou aqui como uma das empreendedoras. Tchau.